Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Observe ao seu redor, em seu trabalho, bairro, centro de estudos ou círculo de amigos, que existe alguém que quer declarar seus sentimentos, mas não se atreve. Não perca a oportunidade de abrir seu coração e deixar o amor entrar, como grandes janelas em uma mansão que precisa de sol. Se você abrir os olhos e ficar atento aos sinais que recebe das pessoas ao seu redor, descobrirá aqueles gestos que indicarão seus verdadeiros propósitos e terá motivos duplos para comemorar, Aquário. A energia do dia será positiva para você, é um bom dia para você relaxar e se divertir. À noite, você deve comemorar planejando um grande jantar fora ou uma reunião emocionante com amigos que você não vê há muito tempo. Será bom se conectar com pessoas com quem você perdeu contato. Vai confortá-lo compartilhar histórias do que aconteceu com você, e você poderá realmente relaxar. Nesta segunda-feira, 1º de agosto, você estará realmente pronto para se questionar e levar em conta as críticas que lhe foram feitas. Você relativiza e além disso sem se sentir culpado, é hora de voltar a sorrir. Você está procurando tornar sua vida diária mais estável, mais quente ou mais segura. Isso é uma coisa boa, mas tome cuidado para não exagerar, como se tornar mesquinho ou sistematicamente ansioso no nível material, e amor em tudo isso. Você pode cultivar seu caso de amor e seu jardim, agora é a hora de ser você mesmo e saciar seus sentimentos. Eles serão retribuídos e você verá a vida em rosa. Prepare-se para alguns avanços emocionais hoje, querido aquário, enquanto o apaixonado Marte se aproxima do Nó do Norte e Urano, seu regente planetário. Esse clima cósmico deixará virtualmente imparável à medida que você romper quaisquer barreiras que estejam prendendo sua mente, coração ou alma. As notícias de um membro da família também podem entrar em jogo, dando-lhe um motivo para comemorar com o coração. Reserve alguns momentos para explorar sua gratidão antes que a noite chegue ao fim, quando Luna entra em Libra e no setor de seu mapa que governa as práticas espirituais e o pensamento superior. Trânsitos poderosos incentivam o foco em melhorar sua casa e vida pessoal, querido aquário, e fazê-lo de maneiras inovadoras. Embora os sentimentos possam ser imprevisíveis e talvez perturbadores em alguns pontos, eles também podem despertar o desejo de mudança, especialmente em seu mundo doméstico ou condições ou arranjos de vida, principalmente se você se sentiu confinado ou contido. Pode haver um projeto ou seus estudos chegando ao auge, e desejos repentinos de mudar de direção podem ser poderosos, de fato. Seja cauteloso ao fazer grandes mudanças se os desejos surgirem rapidamente, mas mantenha-se aberto a novos métodos para lidar com problemas antigos. Pode haver um momento decisivo ou um ponto de virada, e o objetivo é uma carga mais leve para que você se sinta mais livre. Procure conter a tendência de reagir impulsivamente ou mesmo imaturamente. Você está mudando sua definição de conforto. Você sentirá o desejo de estudar, expandir seus horizontes espirituais e enriquecer seu conhecimento e experiência. Você construirá uma base sólida para o seu futuro. Antes de atingir os objetivos que se propõe a perseguir, você terá dificuldade em tomar decisões e precisará de apoio e orientação. Alguém muito importante para você estará ao seu lado e o ajudará a tomar as decisões certas. Haverá desenvolvimentos em sua vida que o ajudarão a crescer e adquirir mais experiência. Você refletirá sobre seu passado e se arrependerá de algumas das decisões que tomou. Você resolverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter uma situação negativa, e, de fato, conseguirá fazê-lo. A Carta da Justiça Invertida indica que você se sente desapontado porque sua carreira e suas finanças ficaram desequilibradas. Você está tendo dificuldade em cooperar com outras pessoas e sente que ninguém está do seu lado. Alguém vai te fazer mal, e isso vai fazer você perder a confiança neles. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Há um tom de prosperidade e abundância em seu ambiente financeiro. A sua originalidade e iniciativa serão os instrumentos que lhe permitirão aumentar os seus rendimentos durante o resto do ano e conseguir um aumento da sua economia. Você está vivendo um período de crescimento financeiro. Hoje você pode precisar ser paciente. Você pode ter ideias brilhantes que gostaria de apresentar em uma proposta de negócios. Mas a energia do dia vai desacelerar as coisas e causar algum atraso. Levará mais tempo para colocar suas ideias em prática e pode exigir mais esforço para convencer os outros de seu ponto de vista. No entanto, seja persistente, pois seus instintos estão levando você no caminho certo. Saturno coloca muita pressão em seu ambiente profissional. Este importante planeta encarna a presença de um sábio ou talvez um mentor. Graças a essa pessoa, um evento deve surgir em nosso trabalho, oportunidade de emprego, assinatura de um novo contrato, consolidação do emprego, promoção importante. Mais cuidado, Saturno é generoso, mas às vezes recupera seu apoio. Alguns nativos do terceiro decanato vivenciam seu lado sombrio, o que exulta em certa frustração e interrupção no desenvolvimento de sua carreira. Embora as condições práticas o se esforcem a trabalhar intensamente hoje, sua mente está em sua casa e você está mais interessado em passar tempo com sua família. Portanto, você precisa aprender a conciliar ambos os compromissos habilmente. Não ignore o seu trabalho, embora você esteja muito tentado a brincar. Você deve usar seu horário de almoço e após o horário de trabalho e o tempo de lazer para equilibrar ambos. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de agosto são 36, 18, 37, 48, 3, 29. Amor diário. Agosto chegou como uma tempestade, aquário. A energia cósmica de hoje o trará relâmpagos, fazendo com que você corra para casa para se proteger ou então trará seu espírito mais vibrante e lhe dirá para dançar na chuva. Seu regente planetário, Urano elétrico, une-se em uma conjunção com o poderoso planeta vermelho da paixão e do sexo, Marte. Isso o encherá de um desejo insaciável de apimentar sua vida e se libertar de qualquer coisa que o limite. Isso também pode trazer oportunidades emocionantes para intimidade ou conexões, então se você estiver aberto a experimentar, elimine essa torção. Não pense que eles pararam de te amar simplesmente porque não se comunicam mais com você do jeito que costumavam fazer. Todo mundo tem suas preocupações. A indiferença geralmente mata o amor, mas às vezes é confundida com timidez ou preocupação. Sempre, antes de julgar ou tirar conclusões, dê o benefício da dúvida. Pratique a empatia. Hoje você pode decidir tentar algo novo em seu relacionamento. Você está cansado da velha rotina e quer agitar um pouco as coisas. Não fique sentado assistindo a um filme alugado se isso estiver começando a aborrecê-lo. Surpreenda seu parceiro com uma noite apaixonada e íntima ou planeje um jantar especial fora de casa. Hoje os sentimentos de romance e afeto serão muito fortes. Deixe essa energia fluir. Não se atenha às suas posições arcaicas. Você pode cruzar o caminho do amor em qualquer lugar. Perfeitamente, mesmo no caixa do supermercado. Você só precisa esperar o momento certo para se aproximar da pessoa. Todos os pretextos permanecem válidos, mesmo que isso signifique pedir sua ajuda para pegar o pacote de leite. Como bom samaritano, ele não poderá se recusar a prestar esse serviço a você. Em troca, para o seu primeiro café da manhã juntos, considere comprar croissants para acompanhar a bebida láctea. No trabalho. Estabilize seu método de loucura no trabalho, aquário. Você ainda pode ser extremamente engenhoso quando Marte estiver em conjunção com Urano e o Nó do Norte em Touro. No entanto, as conjunções terrenas o encorajam a estabelecer algum tipo de estrutura ou manter um objetivo final em mente. É importante ser semi-estruturado ao executar seu trabalho para que você possa estabilizar o fluxo de suas responsabilidades. Mais estabilidade não significa que você tenha que sacrificar sua individualidade ou inovação. Você precisa se sentir confortável em se comprometer para criar algo único, mais valioso. As perspectivas em seu trabalho são muito boas porque, finalmente, seus méritos de trabalho serão reconhecidos e você estará seguro e estável em seu trabalho. É possível que seu salário aumente em breve você comece a ganhar mais de outras maneiras. Se você está desempregado, esse período será de busca concreta do que você pode fazer, resolver e canalizar. Você pode estar duvidando de suas habilidades devido a contratempos em um projeto. Se você não tomar cuidado, pode cair em depressão. Não caia na armadilha. Você ganhará muito mais se analisar a situação com objetividade e encontrar uma maneira de contornar os obstáculos e cuidar do que deseja. Mantenha o otimismo e siga em frente. Atividades pontuais trazem ótimas soluções para remediar grandes despesas. Congratula-se com esta situação. No nível financeiro, as coisas continuarão a melhorar porque as estrelas estão cuidando seriamente do seu dinheiro. Cuidado com as promessas que você faz, elas serão lembradas e não cumpri-las pode fazer com que você peca pontos de popularidade. Em termos absolutos, não faça nada e cuide do seu bem-estar como prioridade, mime-se um pouco. Saúde. Se você está sofrendo com alguns desconfortos recorrentes, não se preocupe porque esses tipos de situações em seus signos são transitórias. Respire fundo e você vai se recuperar em breve. Se puder, saia de casa, caminhe, entre em contato com a natureza e aproveite o que a vida lhe dá. Uau! Este vai ser um dia incrível. Você passará muito tempo com celebridades, conversando e jantando com pessoas que viu antes apenas no teatro ou na tela. Será uma experiência inebriante, mas ao mesmo tempo reconfortante. Você verá que essas pessoas famosas são, afinal, apenas pessoas. Um por um, você se sentirá caloroso, amigável e sincero. O dia irá ajudá-lo a recuperar sua fé na humanidade. Apreciá-lo. Mesmo entre todas essas estrelas, você é a estrela que mais brilha. A sua agenda dificilmente lhe oferece a possibilidade de refeições equilibradas e variadas. Você costuma comer as mesmas refeições prontas que são fáceis de reaquecer no micro-ondas. Seu corpo anseia por vegetais, frutas e grãos. Mudar os horizontes gastronômicos também lhe fará o maior bem. Encontre o prazer de selecionar seus próprios alimentos e cozinhá-los do seu jeito. Aproveite o tempo para mastigar bem para recuperar a sensação de saciedade mais rapidamente. Você é a favor da boa saúde, mas há algum tempo, o condicionamento físico ficou em segundo plano. Hoje você tem que se levantar da cama e fazer algum regime de condicionamento físico. Muito está guardado para você no futuro e somente quando você desfrutar de uma boa saúde você poderá acolher os benefícios. Um regime de fitness pode começar em casa. Família e amigos. Você tem se sentido um pouco relaxado ultimamente. Algo está pesando em seu moral, mas é difícil identificar o que exatamente. Dando um passo para trás, você descobrirá que provavelmente existem algumas tensões não resolvidas entre você e alguns de seus entes queridos. Felizmente, hoje é um dia ideal para discussão e, sobretudo, para reconciliação. Não há mais tempo a perder. Pede o touro pelos chifres e dê o primeiro passo. Com ideias renovadas, você encontrará seu vínculo. O romance esta no ar. É provável que você entre em contato com várias pessoas interessantes e uma dessas reuniões pode levar a um relacionamento mais significativo. Quem já está em um relacionamento poderá renovar o antigo romance com um jantar ou passeio íntimo. Seu parceiro pode ter se distanciado e alienado nos últimos dias, mas hoje a situação definitivamente vai melhorar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.